Então, muitas ideias minhas, opiniões minhas, elas se disseminam facilmente, se impregnam na cabeça das pessoas, até com uma velocidade, com alcance muito maior do que eu poderia esperar, mas o principal, que é, vamos dizer, os fundamentos da vida intelectual e a formação das pessoas para a vida intelectual, isto não pegou ainda, não pegou mesmo. Eu vou lhes dar um exemplo. Eu me lembro de ter citado aqui uma frase do Max Weber, que dizia ninguém pode jamais se tornar um cientista social se não tiver um conhecimento histórico comparativo das várias civilizações, será suficiente. Isto é uma coisa básica, básica, porque sem isto você não tem senso das proporções. Você dá importância a picuinhas, está certo? Você olha uma formiguinha, fica espantadíssima e tem um elefante à sua frente, você não percebe. Então, nós não nascemos com o senso das proporções, nós não nascemos com a capacidade de desenvolvê-lo, mas não nascemos com ele. Nós temos que treiná-lo, vamos dizer, pela observação, a comparação dos fatos e pela experiência adquirida. Então, é evidente que esse conhecimento histórico comparativo, ele se refere, sobretudo, ao conhecimento, à história das culturas respectivas, não necessariamente à história político-militar, que também está inclusa. E também eu me lembro de ter explicado várias vezes que o começo de qualquer estudo é a formação da sua bibliografia. Ou seja, antes de você começar a estudar qualquer assunto, começar a investigar ou pesquisar, e as pessoas adoram pesquisar hoje, pesquisar fontes primárias, etc. Depois, fontes primárias virou fetiche, é que nem argumento a domina. Eu me arrependo de ter falado de fontes primárias, porque agora todo mundo está em fontes primárias, fontes primárias. O negro descobriu um bilhetinho do namorado, do Napoleão Bonaparte, é fonte primária. Então, antes de você começar a investigar essas coisas, você precisa ter ideia do campo onde você vai se meter. E o campo é dado pela bibliografia existente, isto é, pela história do desenvolvimento das várias investigações e questões, ou a história dos vários status-questiones que tem ali. Isso aí só se adquire com investigação bibliográfica prévia. Ou seja, antes de você começar a ler esse livro ou aquele outro, você arrumar um bom guia bibliográfico, um bom dicionário bibliográfico do assunto, e você ter uma ideia, por assim dizer, quantitativa do assunto em que você vai se meter. Por exemplo, ah, quero estudar sociologia, falo muito bem. Então, você começa por formar a bibliografia sociológica. E dentro dessa bibliografia, você vai ter que aprender, não só pela prática, mas pelo ensino recebido dos próprios livros, você vai ter que aprender a distinguir quais são as obras, os momentos fundamentais do desenvolvimento dessa ciência e quais foram, vamos dizer, os efeitos secundários. É como distinguir, por exemplo, os mestres e os discípulos, quem descobriu alguma coisa, está certo? E quem copiou, se aproveitou daquilo, etc., etc. Você vai ter que fazer a topografia. Quer dizer, a bibliografia extensiva é o primeiro passo, a topografia é a segunda. Então, por exemplo, ah, eu quero estudar sociologia, eu li aqui, Viva o Fredo Pareto e Emir Sader. É isso que as pessoas fazem, não é? Ouve o Fredo Pareto e Rodrigo Cocô. É isso que estão fazendo, meu Deus do céu. Então, isso quer dizer que a vida intelectual das pessoas é totalmente disforme. É uma coleção de monstruosidades, de deformidades, de coisa feia, de estupidez, de falta de visão. E se não adotar essa disciplina que eu estou ensinando, vai ser sempre assim. Não tem jeito, não tem como saltar esta etapa. Uma das sugestões que eu dei é, por exemplo, para a formação da sua consciência literária, que é evidentemente um elemento fundamental da consciência histórica, que você começasse por ler a história da literatura ocidental, do Otto Maria Carpon, e marcar ali todos os escritores os livros que você ia ter que ler pelo resto da sua vida. Eu fiz isso quando eu tinha 18, 19 anos. E eu estou lendo esses livros até hoje. Eu estou completando a minha cultura literária até hoje, com o que eu marquei ali. e dava aproximadamente, eu acho que, sei lá, uns dois mil autores, uma coisa assim. Para você ter ideia do que é uma cultura literária, eu sugiro que você dê uma olhada numa coleção de livros publicados no Brasil, acho que pela Zé Olímpio, nos anos 60, mas em qualquer biblioteca que você encontra, que chamaram de Histórias, organizada pelo Paulo Roney e Aurélio Buarque de Holanda, que são antologias de contos do mundo inteiro. Então, por essa antologia, você consegue imaginar qual é a amplitude de informação literária dos dois autores da antologia. E se você pegasse, por exemplo, o Roto Maria Carpô, eu duvido que houvesse ali algum conto de algum autor que ele desconhecesse. Ou outros críticos literários da época, como Augusto Maier, Álvaro Lins. Então, esta era a amplitude da cultura literária normal na época, anos 60, até anos 60, 70. Então, o sujeito que se metia no ofício literário, ele tinha amplitude de cultura literária para ele saber onde estava. E sem essa amplitude, você não tem o senso, o tamanho, do valor, respectivo das várias coisas. Está certo? Você vai e... Estou estudando aqui Bach e Pixinguinha. Bach e Teixeirinha. É assim o negócio. Então, esta deformidade, isto aqui é endêmico no Brasil. Isto sempre foi assim, fora do círculo literário especializado. Isso quer dizer que o número de pessoas cultas, o círculo de pessoas cultas no Brasil, com quem se podia ter uma discussão séria, sempre foi pequeno, muito pequeno e isolado do resto da sociedade. Mas ele existia. Hoje não existe mais. Nós, neste curso, nós temos que refazê-lo. Vocês têm que compor essa comunidade de novo. não há outras fontes. Isto não vai sair das universidades, não vai sair das igrejas, não vai sair dos clubes, dos partidos políticos. É só nós que estamos trabalhando nisto. É só nós que percebemos o problema e só nós que estamos nos dedicando a fazer isso. Se não refizer isso, o resto é tudo perda de tempo. Inclusive, assim, ah, vamos eleger o Bolsonaro. Inclusive, há intervenção militar. Inclusive, o que mais você queira. Porque, se a vida da sua mente está disforme, não é possível que o resto esteja bonitinho. Eu digo, se o sujeito é burro e louco, o que você espera que ele faça de bom. Não vai sair nada. Então, vamos primeiro curar a doença mental dele e dar um pouco de inteligência para o bicho. É isso que eu estou tentando fazer. Agora, de tudo o que eu fiz, eu não comecei a dar palpite, sobretudo na política nacional, antes de eu ter feito uma série de trabalhos sobre assuntos muito mais importantes. Eu fiz um livro sobre a teoria do império, as minhas aflições. Eu fiz um livro sobre Aristóteles, que vocês me desculpem, mas é, sem dúvida, um marco na história dos estudos aristotélicos, segundo os estudiosos. É algo que realmente abriu um horizonte totalmente novo nos estudos aristotélicos, indo muito além dos meus antecessores, como o Chaimpera e outros. Eu tinha já realizado o estudo sobre o Mário Feira dos Santos, que propiciou, vamos dizer, a retomada, a redescoberta desse grande filósofo. Eu tinha desenvolvido uma série de trabalhos de ordem teorética, como a questão das 12 camadas da personalidade, a questão do trauma de emergência da razão, a questão da própria definição da psique. Ou seja, um monte de trabalhos teóricos que não são nada, se joga fora, tanto não são, que você vê, esses dias, próximos dias, vem o professor Wolfgang Smith para discutir o quê? Para discutir a política do Lula? Para discutir a eleição do Bolsonaro? Não, para discutir essas coisas. Agora, é evidente que quando isso chega no ouvido da mídia, já dizia o Mário Vargasosa que a mídia é uma máquina na qual entra um homem e sai um hambúrguer. Então, eles se transformaram no hambúrguer e criaram o Olavo a sua imagem e semelhança, que é o guru da direita. Digo, ora, em primeiro lugar, se eu fosse o guru da direita, que direita não estaria tão ruim como está. Segundo, eu não posso ser guru de organizações com as quais eu não tenho nenhum contato. Terceiro, tem um elemento que as pessoas esquecem, elas jogam as coisas pela aparência e nem lembram o contexto. Tudo o que eu escrevi sobre política nacional, tudo, 100%. Eu escrevi no exercício da minha função profissional de jornalista. Eu não estava escrevendo aquilo porque eu gostava de escrever. Eu era um jornalista, eu tinha uma coluna no jornal, no Jornal do Brasil, no Globo, na Zero Hora, depois tive no Diário do Comércio e, evidentemente, eu tenho que abordar os assuntos que são do interesse da pauta jornalística. Eu não posso ficar toda hora escrevendo artigos sobre Kant, sobre as formas platônicas, sobre a teoria da abstração e Aristóteles, não posso fazer isso. Então, eu tenho que escrever algo que seja do interesse da distinta redação e, por isso mesmo, escrever um monte de coisas sobre política nacional. Só por isso. se eu nunca tivesse sido jornalista profissional, provavelmente nem teria dado algum palpite sobre a política nacional, que é um assunto demasiado miserável para me interessar e pelo qual eu só me interesso por pura caridade, por pena de você ver um país desse tamanho, 200 milhões de pessoas, se enredar em problemas e dificuldades poeris e se sair mal sempre. Quer dizer, ser, como dizia um amigo meu, o Brasil é exemplo de tudo que não se deve fazer. Eu digo, tendo a possibilidade de fazer algum treco errado, o brasileiro fará. Então, é um monumento a inepto, a universal. Nada funciona e ninguém sabe por quê. Então, a gente fica com dó e acaba querendo dar uma ajudinha. Então, desde o início eu também informei, olha, o problema do Brasil não é esquerdismo, gente. O problema do Brasil é, em primeiro lugar, desprezo pelo conhecimento que sempre foi endêmico na sociedade, com a diferença que antigamente tinha uma pequena elite intelectual que não era assim. Hoje não tem mais. Hoje, os membros que se pretendem membros da elite intelectual, os que substituíam a geração anterior, eles padecem do mesmo desprezo ao conhecimento. Todos eles. Todos eles são argumentos de ignorância. eu nunca ouvi falar disso, portanto, não existem. Todos são assim. Então, é evidente que esta imagem do guru da direita é multiplicada pelo fato de que muitas pessoas leram os meus escritos com os mesmos olhos da mídia, com o mesmo critério de importância da mídia. Então, o que ele está dizendo da próxima eleição? O que ele está dizendo do PT? E cada um deles virou um guru da direita. O Brasil está repleto de gurus da direita. São pessoas cuja produção intelectual é nula. Nunca fizeram uma porcaria de uma contribuiçãozinha à história, à sociologia, à filosofia, à literatura, a nada. Então, quando eu digo o seguinte, eu não vou discutir com pessoas que não são autores de pelo menos três ou quatro livros, porque não há discussão intelectual séria sem esta retaguarda. Não é possível. As pessoas não falam o mesmo idioma. Se você já foi testado, pelo menos, sei lá, autor de uma tese de mestrado, doutorado, pelo menos isso, que, para o meu ver, a meu ver, e na escala brasileiro é uma bela porcaria, mas se não tem pelo menos isso, então não dá para ter uma discussão séria com você, por quê? Nós sabemos que você não conhece o status questione, você não tem o conhecimento histórico comparativo, e o seu padrão de atenção é anárquico e se dirige a qualquer mosquitinho que esteja voando no ar. tem uma aluna minha, que é minha aluna há 20 anos, ele vai falar eu li esse negócio do Bonifácio e estou aqui perplexa, chocada, traumatizada. Eu digo, por quê? Se os filhos me disseram olha, o Zé Bonifácio matou a mãe, eu digo, e daí? Qual é a importância disso na história da humanidade? Nada. Como é que a pessoa pode ficar chocada com isto? Isso é total falta de hierarquia. se o sujeito chegar para mim e dizer, olha, nós descobrimos que a aritmética elementar não funciona. Eu digo, opa, é grave. Então, descobri que a teoria quântica está toda errada. Eu falo, opa, isso é uma calamidade. Agora, picuinhas da história de um país periférico de 200 anos atrás chegar a chocar uma pessoa e dizer, tem algum treco muito errado. Então, o pior, quando a pessoa não tem uma escala de valores bem montada, o que só é possível mediante este conhecimento comparativo, então, ela se apega, vamos dizer, a fetiches verbais que expressam os seus valores subjetivos do momento. Então, por exemplo, esses são valores às vezes puramente utilitários, pragmáticos e convencionais que para aquela pessoa começam a ter o valor como se fossem os dez mandamentos com a lógica de Aristóteles, uma coisa fundamental. E um desses fetiches é o debate democrático. O debate democrático é o supremo valor. Eu digo, olha, para você ter uma ideia, para que serve o debate democrático dentro de um mosteiro? Para nada. Para que serve o debate democrático dentro de um exército? Para nada. Para que serve o debate democrático dentro de uma linha de produção de uma fábrica? Para nada. Para que serve o debate democrático na cozinha de um restaurante? Para nada. Então, o debate democrático é uma coisa que, em certas situações muito peculiares, muito limitadas, ele tem lá o seu valor, sem dúvida. mas não é um valor universal. Você não pode submeter tudo a isso. E houve gente que teve a cara de pau de dizer que porque alguém falou mal do Zé Monifácio, eu tenho a obrigação de ter um debate democrático sobre isso. Ah, é? Ah, é? Então, olha aqui, descobriram que o general, não sei quantas, não sei das quantas, comeu a mulher de uma ponta, vou na parte. É? Agora vamos ter um debate democrático sobre isso. Você não tem mais o que fazer, não? Quer dizer, levantar um debate supõe a compreensão do momento, da ocasião, do contexto, do valor relativo, está certo? E, sobretudo, como dizia Ortega, antes de você me propor um problema filosófico, você precisa me provar que isso é um problema de fato. é claro que isso aí é um total desvio de foco. Está fora do contexto, está fora do quadro de importância e, sobretudo, está num momento errado. Por quê? O Mauro Ventura fez um filme, Zé Bonifácio? Por inspiração minha, no fim das contas, porque eu insistia sobre o problema da identidade nacional. Eu defino, identidade nacional é a memória coletiva dos feitos realizados em comum, dos grandes feitos realizados em comum. e essa memória não existe no Brasil. Aqui nos Estados Unidos existe. Por exemplo, o que você fala, mas se você procurar no YouTube filmes sobre a guerra civil, eles não acabam mais. Todo mundo viu esses filmes. Quando você entra numa biblioteca, o assunto que mais tem em qualquer livraria americana é a história americana. E dentro da história americana, especialmente a guerra civil. Então, quer dizer, o pessoal sabe o que é isto. As novas já sabem menos, mas, pelo menos a anterior que está hoje com 20 e poucos anos, ainda sabia alguma coisa. Então, eles estão informados disso. Eles sabem que eles foram os grandes personagens. Se você perguntasse assim, olha, qual foi o problema que houve entre o Thomas Jefferson e o John Adams? Todos eles sabem. Por que eles brigaram? Todo mundo sabe. Qual era o problema que estava em questão ali quando apareceu a disputa entre o Norte e o Sul? Eles sabem o que é. Claro que tem opiniões diferentes, mas eles têm o mesmo contexto. Então, isso quer dizer que uma cultura da história nacional é essencial para que haja uma identidade nacional. Se não existe essa memória dos feitos em comum, não há identidade nacional. Alguma. E quando você fala Brasil, você está falando apenas uma palavra, a bolha de sabão verbal. Não significa nada. Você ser brasileiro, nada significa. Nada, 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 nada. É um vazio total. Então, eu falei, bom, essa identidade nacional já houve em outras épocas. No tempo do Getúlio Vargas, eu acho que foi apoteósida. Do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek, foi apoteósida da identidade nacional. Claro que eles aproveitavam isso para os seus próprios fins políticos, nem sempre muito nobres, mas que eles fomentaram, reforçaram o senso de identidade nacional é uma coisa que não se pode negar. E que isso deu a esses momentos históricos um brilho peculiar, também não se pode negar. Ninguém pode negar que os anos 30 com o Getúlio e depois o período do JK. Algo de especial estava acontecendo. Isso não quer dizer que você é adepto deles. Eu jamais teria votado no Juscelino, nem muito menos no Getúlio Vargas quando ele foi esse candidato. Nunca. Mas, assim como não votaria no Josef Stalin, mas ninguém vai dizer que o período do governo do Stalin na Rússia foi um governo medíocre. Não, não foi. O homem que construiu a União Soviética, meu Deus do céu, pegou um país falido e trouxe uma maior potência militar que assusta até hoje. Então, teve um brilho, você pode dizer que teve um brilho macabro, mas teve, ou não, certo? Então, adquirindo, então, o senso, vamos dizer, das proporções e dos valores, tem um monte de coisa que você não vai fazer. Instintivamente, você não faz. Então, é mais ou menos como um jogo de xadrez. Não é isso? Jogo de xadrez a cada momento tem vários milhares de jogadas que você pode fazer, mas um jogador experiente ele afasta duas mil e tantos automaticamente e sobram quatro ou cinco que ele examina. É isso que você vai aprender a fazer. No que não é para prestar atenção? O que merece atenção? O que não merece? O que merece discutir? E o que são idiotas vai escarafunchar e querer um debate a esse respeito? Então, ver, nos Estados Unidos quando surgiu o problema de poder saber se o Thomas Jefferson tinha comido a escrava ou não, esqueci o nome da mulher. Ah, ele comeu a escrava. Na verdade, ele teve um caso de amor com ela, ele amava a mulher realmente, ficou com ela anos a filha, etc. Bom, isto foi a décima ou milésima coisa que se descobriu a respeito de Thomas Jefferson. Já se sabia tudo de Thomas Jefferson, havia milhares de livros a respeito, os livros, os textos dele circulavam, tudo quanto é escola, se lia, daí, ah, olha, tem mais um negocinho aqui, nós descobrimos que ele comeu a escrava. Então, aí, claro, isso pode suscitar um debate moral em torno do cara. No fim, se viu que ele não estava fazendo mal nenhum a ela, ao contrário, ajudou. Mas, durante o tempo, periclitou um pouquinho, porque, na época que o senhor comeu a escrava, tudo que ele fez pelos Estados Unidos é zero. Ninguém chegou a isto. Agora, no Brasil, não. É assim, é como se ninguém soubesse quem é Thomas Jefferson e aparece um Zé Maná acusando ele de comer a escrava. Pois foi isso que fizeram com o Bonifácio. Ninguém sabe nada da vida de Zé Bonifácio que foi, de fato, o fundador, na verdade, o fundador do Brasil foi o Dom João VI. E, por ter fundado o Brasil, ele foi achincalhado no filme da Carla Camurati, que foi o único filme que fizeram com o Dom João VI. Então, primeiro, você joga o cara no esquecimento e depois você tira o cara do esquecimento só para lembrar a picuinha e falar do cara. O que é isto? Isto aí é um masoquismo. Isto aí é o, como é que se diz, é um ódio à pátria, um ódio à identidade nacional. E é evidente que a pessoa afetada disso, ela está tão doente quanto o país. então está nós aqui, eu, Mauro Ventura, bando de gente de boa vontade, vamos restaurar, então vamos começar logo com o personagem principal que fez quando Zé Bonifácio. Bom, deveria fazer também com o Dom João VI, com o José de Ancheta, com o João, sei lá, todos os caras que até os anos 30 eram celebrados como heróis nacionais. nós temos que recordar tudo isso, não no sentido da patriotada, mas no puro sentido histórico. Então, olha, existiu, fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, e este é o nosso passado. Para você se perguntar, quais são os momentos essenciais na história da identidade nacional? Eu acho que são três. É a primeira batalha de Guararapes, onde pela primeira vez os brasileiros se juntaram para reagir a um perigo comum e se saíram muito bem. O segundo foi a Guerra do Paraguai, que foi uma mobilização nacional intensa em favor da guerra. Ao passo que na Argentina morreu mais gente na frente de batalha lutando para não ir para a guerra do que na própria guerra. No Brasil não teve ninguém. O povo inteirinho se entusiasmou com a coisa, todo mundo quis colaborar. Então, foi um momento de coesão psicológica nacional. E o terceiro momento foi a Segunda Guerra Mundial, com a nossa pequena, mas honrosa participação. Então, esse foi o momento que culminou. Bom, pelo menos esse você tem que conhecer, porque é isso aí que vai te dizer o que é ser brasileiro. Mas se você não tem isso, então os episódios da história do seu país, você vai julgar de acordo com o interesse momentâneo, subjetivo que você teve por isso ou por aquilo. E tem gente querendo até orientar a direita com base nisso. O Brasil está cheio de gurus da direita.